Oi, oi gente, bom dia! Hoje é Natal. Então, eu vou hoje fazer um daily vlog e vocês vão passar esse dia comigo. O dia de Natal não está muito animado por aqui, mas eu vou mostrar pra vocês como vai ser o meu dia. E eu espero que você goste e me acompanhe. Então, continua nesse vídeo e vamos lá passar o Natal comigo! Gente, agora a gente tá indo lá pro apartamento. Tá indo lá pro apartamento e eu tô aqui sofrendo, ó. Tá vendo aqui? Tô estressada com manhã porque... Manhã fez a gente levar isso e tá esborrando aqui, né? Vocês vão se acostumar. Para de velhar. E não ficar indo rápido e ficar molhando e ficar querendo melar. Ai, meu Deus! Melar a minha perna. Mas é clima de Natal. Abaixa aí. Ele quer trabalhar meu filho. Eu não tinha cor. Eu não tinha cor. Ele assinou na obra que sou eu. E nasce na turista escrito. Eu não tenho aquela gamingulka. Ai, Ninho! Tô vendo a hora de know meordar aqui. Tá? Chegamos aqui E Ninho tá ali atrás pegando Ah, ele tá aqui Tava me estressando Oi Ó gente, eu não passei 20 minutos com essa menina no carro Mentira É estresse e eu vou sofrer Ele tava me arretando E os negócios também Virando tudo aqui no carro E ele Fazendo palhaçada com a minha cara Olha que vista linda Chegamos aqui Ai, a piscina tá aberta Gente, a gente chegou aqui Já deixamos as coisas E eu vou embora porque Ninho tá me estressando E ele caiu embora pra casa Aí ele já foi E agora é minha vez Isso aqui é a minha casa Pra quem não conhece E aqui, ó São todos os presentes que eu ganhei Do chão Ainda gravo o vídeo mostrando tudo pra vocês Então é isso Depois eu mostro o restinho do meu dia E continuei acompanhando Que eu tô tentando gravar um pouquinho de tudo E estamos indo agora pra igreja Bem atrasadinhos Por culpa dele E a gente vai pro culto de natal Eu vou ver se eu gravo algumas coisinhas pra vocês A gente tá combinando Só vendo que a gente tá combinando Se não for pra sair combinando A gente nem sai E lá no culto eu mostro um pouquinho pra vocês E depois na hora das comidas Eu também mostro Que eu não sei A gente vai ficar aqui na casa dele Na volta do culto E depois a gente vai pra casa de Os amigos da gente Amigos não Família, né? Família e amigos também Pra tesourar também um pouquinho A ceia de natal deles ... ... ... Deus tem glória das alturas, paz da terra, com bondade a todos nós. Tudo é paz, tudo amor, cegar a palavra Jesus. Música 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 Oi pessoal Oi pessoal Olá minha mamãe Eu sou o que você? Tchê 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 Música 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 Acabou o culto E eu fugi no meio do culto porque eu fui ajudar a minha amiga a arrumar as coisas da ceia da casa dela Que depois eu vou voltar pra lá Pra comer lá também E a gente tá indo agora pra nossa primeira Primeira ceia de Natal Que é da família de Ninho Pra quem não conhece Ninho É meu futuro esposo E depois a gente vai pra casa dos primos dele né Que lá vai tá meu irmão e minha cunhada Aí amanhã vai ser o dia Que a gente vai ficar com Mãinha, painho Meu irmão, minha cunhada Ninho Nossa família né, junto E é isso aí minha gente Quando chega lá eu mostro as comidinhas pra vocês Que é a melhor parte do Natal E a nossa decoração de Natal Ai gente que coisa linda Ó, aqui é o primeiro Nossa primeira parada de Natal E depois eu mostro as comidinhas E depois eu mostro as comidinhas viu As comidinhas ainda vão chegar Pra preencher essa mesa linda da nossa ceia Maravilhosa A mesinha pronta agora Olha, estamos colocando as comidinhas E ali ó Tá rolando churrasco Eu tô só esperando aqui minha hora Bate o sino pequenino Sino de Belém Já nasceu Deus menino Para o nosso bem Oi gente Agora a gente tá voltando Pra casa dos nossos amigos A gente já comeu lá na casa do Ninho A gente já brincou, se divertiu Só que tá chovendo E lá a festinha é na laje Aí eu não sei se vai tá rolando a festa Mas a gente tá rindo né E a gente... Esse Natal tá bem desanimadinho né Não vou mentir mas Mas o importante é que a gente tá comendo Eu já tô cheia Eu tava lá na casa do Ninho Comi um pouquinho Já enchi Mas eu vou pra casa desses amigos Aí eu vou tentar comer mais um pouquinho Vou forçar pra ver se eu consigo Comer de ferro Porque sabe que não Não consegue não Não consegue não Não consegue não Será que ele que... É queimou É queimou É queimou É queimou Mas não vai não Que eu mato agora na casa Tem ali tá uma caixa de coisa Ouço fácil Vai Ninho é filme é filme Já chegou pra perder É filme Vai 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 Cachorro Cachorro Perdido pra cachorro É Cachorro Puxando o cachorro Puxando o cachorro Eita Correndo pra cachorro Soltando os cachorros Puxando o cachorro Puxando o cachorro Puxando o cachorro Eu queria agradecer Eu queria agradecer a quem assistiu até aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Eu ainda não sei fazer muito bem esse tipo de vídeo Mas eu gostei muito de fazer Então muito obrigada Não esquece De deixar o like aí embaixo Não esquece de deixar o seu comentário E dizer o que você achou do vídeo Muito obrigada Um beijão Tchau 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 Tchau